Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma parada que todo mundo sempre pergunta Sparne, o que é isso? Para que isso serve? E como utilizar da melhor forma possível? Se liga Então galera, o Sparne Sparne é um treinamento de combate Como qualquer treinamento, ele deve ser ministrado de uma forma correta Sparne não é só a pessoa ficar batendo uma na outra Existe esse Sparne, que é o Sparne de força Existe impacto para testar a resistência Testar o quanto o cara tem um queixo duro Testar o quanto o cara pode bater forte Mas ele não é o único meio de utilização dessa técnica É uma técnica muito complexa Existe o Sparne passivo Que é o Sparne que você recebe muito golpe E de vez em quando você coloca um golpe sempre leve Para não oprimir o atacante O atacante vai atacar pesado Você vai absorver golpe, defender, bloquear, esquivar Existe o Sparne leve Que é onde você trabalha com golpes leves Para que o ataque e a defesa sejam fluentes Que não tenha uma necessidade constante De ficar se defendendo Porque o golpe não é tão forte assim Existe o Sparne Espera aí, Jodão Papai Papai está com o quadro Agora o papai falando Você desenha Papai explicando para as pessoas Existe o Sparne leve Como é que é o Sparne leve? Você bate bem levinho Para que? Para não oprimir o seu oponente Então ele vai ter mais liberdade para se soltar Existe até o Sparne recreativo Que é onde você quase não toca Você toca bem pouquinho Mas você se movimenta e tenta fazer coisas diferentes Técnicas mais difíceis Esse Sparne recreativo Ele é muito parecido com a sombra Mas sombra com contato Existe o Sparne controlado O que é o Sparne controlado? É um Sparne que às vezes você só pode bater em linha É um Sparne que às vezes só pode bater golpe de curta distância É um Sparne que você pode usar só a mão da frente Ou só a mão de trás Não deixa de ser um Sparne Tem um Sparne onde você dá ênfase em footwork Movimentação de perna Que aí você bate e tal Mas você tenta trabalhar o máximo da movimentação Para evasão de golpe Para esquiva Para deslocamentos É onde você dá ênfase na perna O Sparne, galera Não é só para você meter a porrada em alguém Não é para você testar o seu ego É para você usar como uma ferramenta Para aprimorar o boxe que você está treinando No Sparne, você vai sim treinar o atleta na escolinha de combate Para uma luta Mas se você pega um atleta recém iniciado no boxe Enfie ele dentro de um Sparne Ainda imaturo Onde ele ainda não se sente seguro o suficiente Para executar as técnicas que ele está aprendendo ainda O que vai acontecer? Primeira sequência que ele leva de golpe forte Ele vai se fechar Aquela esquiva que ele aprendeu há pouco tempo Ele vai fazer? Não, não vai Vai se fechar Vai só bloquear Ah, aquela movimentação de footwork que ele aprendeu de giro Vai usar? Não, não vai usar Porque ele está com medo Ele quer se proteger Não é nem questão de medo de ser fraco Medo de não dar um resultado bom para o seu coach Que está lá olhando ele fazendo o Sparne Então ele quer mostrar serviço Então ele não quer ficar tomando golpe Porque está testando coisa que ele nem sabe se vai funcionar Então o Sparne tem que propiciar ao atleta A possibilidade de aprendizado Qualquer Sparne que não há aprendizado É um Sparne ruim É isso que vocês têm que entender Beleza? Mestre, quanto tempo que leva para eu poder fazer Sparne? Depende Depende de quando é a sua cronologia de aprendizado Às vezes o cara já pode fazer um Sparne em linha Geralmente a cronologia de aprendizado de Sparne Quando é Sparne controlado É sempre da distância mais longa para a distância mais curta Por conta da facilidade de mobilidade e de evasão de golpe O que eu quero dizer com isso Eu começo fazendo Sparne controlado em longa distância Para o cara ficar longe de mim E eu saber que eu posso me movimentar e evadir de golpes com mais facilidade O Sparne de média distância, já é dos cruzados Já tem um volume maior de golpes Então a previsibilidade do tipo de golpe que você vai ser atacado É menor Quanto menor, maior o grau de dificuldade Tirando os fatores de força e velocidade Por último o Sparne livre Por último Vai ter o de curta, tem bastante golpe, bastante volume Depois ele vai trabalhar livre O livre é para quem já tem um mínimo De controle emocional De controle técnico E de capacidade cardio-respiratória Para conseguir durante todo o Sparne Pegar para poder oferecer um bom resultado Tanto para ele Quanto para o seu oponente Que está treinando com ele Que é o seu parceiro de treino Beleza? Essa é a minha dica de Sparne para vocês Espero que vocês aprendam Sparne é importante Mas feito certo Errado É uma perda de tempo Posso mostrar a toa Tamo junto, maior canal da Galáxia Box Seu grande grupo é forte É tão forte que você aguenta E continua a lutar Falta ele, falta ele Falta ele, sai do ponte Sai do ponte Sai do ponte Parou, parou, bate, grupo Parou, parou, bate Parou, deixa eu bater, grupo Vamos lá Sai do ponte Vai parar no apanhão Que vida, vizinha, velho Sai do ponte